Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, muito prazer pra quem não me conhece, eu sou o Felipe. Galera, o vídeo de hoje tá trazendo pra vocês aí, cara, algo que pra mim, de certa forma, é novidade aí, né, jogar Playstation 1 ou qualquer tipo de emulador, mano, online. Porém, o nosso foco aqui vai ser o Playstation 1, beleza? E quem sabe aí futuramente eu posso estar trazendo um tutorial aí com outros emuladores, cara. Então, vamos lá, eu vou estar deixando aqui este arquivo aqui pra vocês, para download na descrição, beleza? Vocês vão simplesmente extrair, tá? Depois de extrair vai vir esta pastinha aqui, beleza? Vocês dão um duplo clique para estar abrindo, beleza? Abriu ela, vocês vão vir aqui no EPSXE. EPSXE, exatamente isso. Eu tinha falado errado. Então, beleza. Depois que abriu a janela de layout dele, né, janelinha bem simples aí, fácil de utilizar, certo? Vocês vão aqui na opção Config, certo? Clicam em Config e vão vir em Vídeo. Depois que você clicou em Vídeo, vai abrir essa janela aqui de diálogo. Vocês vão vir aqui e selecionar o plugin de vídeo. Vocês vão colocar aqui essa opção PetsD 3D Driver 1.67, beleza? Selecionou ela, você clica aqui em Configure. Clicou em Configure, vocês simplesmente vão copiar, cara. Todas essas informações aqui, do jeito que está aqui mapeado, vocês vão aplicar no seu emulador. Eu acredito que provavelmente já vai vir tudo esquematizado aqui com as minhas configurações. Mas se por acaso, ou se vocês abrirem e perceberem algo diferente, vocês voltem aqui no vídeo, dão um print ou dão um pause no vídeo e mapeem as configurações exatamente como estão aqui, beleza? A única coisa aqui que você talvez pode estar mudando, que no caso da resolução, você vai marcar a resolução de acordo com o seu monitor, beleza? E aqui a resolução em modo de janela, sem se interagir. Você escolhe aqui uma resolução que você queira, dá para você editar, beleza? Eu gosto dessa resolução aqui, 800 por 600 em modo janela. E aqui fullscreen, eu deixei esse modo aqui que está e eu já deixei para estar iniciando aqui também em modo janela, beleza? Então vocês mapeiam aqui todas essas informações aqui. Bonitinho, gente, que está aqui. Não esquece de marcar também essa caixinha aqui, o jeito que está marcado, se a sua não estiver por acaso aí marcado. Também teria aqui outra opção aqui que estaria marcado, porém você desmarca, tá? E marca somente esta opção. Deixa igual a minha, resumindo, deixa igual a minha, galera, certo? Não tem segredo nenhum, cara. Depois que você mapeou aí certinho aí, você simplesmente dá um ok e tal. Não vou dar ok porque o meu já está tudo certinho configurado. Está aqui um cancel. E você simplesmente vem aqui e dá um ok novamente, certo? Depois de você configurar o vídeo, agora é a hora de configurar o som. No som a gente vai selecionar este plugin aqui, galera. Eternal é SPU plugin 1.50, tá? É a segunda opção, beleza? Então vocês marquem ele aí e dá um configure. Depois de dar um configure, vai abrir essa outra janela aqui de diálogo, como vocês estão vendo. Vocês simplesmente vão novamente mapear de acordo com o meu, tá? Dá um pause aí, dá um print, alguma coisa. E veja se o seu está de acordo igual o meu, beleza? Selecionando aqui, direct sound, tal, 64 aqui, 0 aqui, nails aqui, beleza? Então simplesmente deixa igualzinho, tá? Verifica essas opções aqui, beleza? E é isso. Aí feito isso, dá aquele okzão lá, tá? Não vou dar um ok novamente falando porque o meu já está certinho, tá? Vou dar um cancel. E você marca aqui essa caixinha aqui, ó. Provavelmente, se eu não me engano, ele de configuração ele vem marcado com essa. Você desmarca e marca essa primeira caixinha aqui, beleza? Tá? Vou dar um... Aí depois você dá um ok, eu vou apertar cancel, porque o meu já está certinho aqui, tá? Configurou o som, agora a gente vai configurar o CD-ROM. CD-ROM a gente vai selecionar esta opção aqui, ó. Mob CD-Disk Image Driver 2.8, é a terceira opção, beleza, galera? Feito isso, dá aquele configure novamente, aquele maravilhoso configure aí que vocês já estão ligados aí, né? Então vocês marcam aqui essa terceira opção quando vocês abrem essa janela de diálogo. Aqui vai vir zerado, se não me falha a memória, aí vocês coloquem em 70 aqui, tá? Então vocês arrastem até colocar 70, certo? Vou ajeitar aqui, aí 70, beleza. Feito isso, dá aquele okzão, ok aqui novamente e pronto. Certo? Depois configurou o CD-ROM, agora é a hora da BIOS. Na BIOS é o seguinte, você vai selecionar a pasta onde está, você salvou, né? Extraiu o teu emulador, o meu como está aqui na área de trabalho. Eu vou simplesmente dar um duplo clique aqui na pasta, vou aqui na pasta BIOS e vou selecionar aqui a minha BIOS que já está na pastinha, beleza? Feito isso, eu vou dar aqui um abrir, dar um ok e pronto. Feito isso, depois da BIOS a gente vai agora configurar a NetPlay aqui. É muito importante vocês prestarem atenção, galera. Porque pode ser que talvez o seu computador, na hora que você for selecionar aqui os plugins, talvez não apareça, tá? Então tem um esqueminha que você precisa fazer para estar aparecendo aqui. Mas se você aparecer, você vem aqui e seleciona essa opção aqui, Cyberpad 1.3, beleza? Agora aqui feito isso, não precisa configurar nada, aqui já está certo. E é isso, dá um okzão aqui e beleza. Se por acaso o seu não aparecer aquelas opções de plugin, você vai fazer o seguinte, galera. Você vai no seu computador, tá? Abre lá o seu computador, aquela parte inicial que mostra o HD e tal, aquela coisa toda. E você vem em Propriedades, tá? Clica em Propriedades. Depois que abrir em Propriedades, ele vai abrir essa janela aqui de diálogo. Você vai em Configurações Avançadas do Sistema, tá? Aqui depois você vem em Avançado, Desempenho, Configurações, beleza? Depois vai abrir esta janelinha aqui e você vem em Prevenção de Execução de Dados, o famoso DIP, certo? Aí você vem aqui nessa segunda opção, você dá aqui um Adicionar, você vai lá na pastinha lá onde que está o seu emulador lá instalado, beleza? Onde você extraiu direitinho, melhor dizendo. Vocês vão lá e seleciona esse arquivo aqui executável e vocês dão um Abrir, beleza? Eu não vou fazer isso porque o meu já está certo aqui, beleza? Mas é basicamente isso. Vocês dão um Abrir ali, depois vocês dão um Aplicar e um OK, tá? Eu não vou fazer isso porque o meu já está certo aqui, então eu não preciso, beleza? E vocês dão aqui um Aplicar novamente e um OK para estar aplicando a configuração no sistema, beleza? Então, aqui na parte NetPlay, novamente recapitulando, você seleciona essa parte aqui, CyberPad 1.3, certo? Tá? E dá um OK ali depois, beleza? Memory Card não precisa configurar, e GamePad é o nosso controle, muito importante aqui também estar configurando, tá? O padrão online que a galera utiliza é esse aqui, Digital Online, então vocês escolham esse, tá? Eu não sei porquê, não é recomendado escolher as outras opções, então vocês escolham essa aqui para não dar nenhum erro na hora que vocês forem jogar online, beleza? Aí você mapeia aqui tudo direitinho, tá? Para mapear não tem muito segredo, vai estar escrito aqui embaixo o botão que você deve apertar no seu controle, tá? Aqui está escrito aqui o Select, você aperta o Select no controle, aqui está L2, você aperta L2 e assim sucessivamente. Para configurar o analógico também não tem muito segredo, é só você ver de acordo aqui com a setinha indicativa, a cor, aí você simplesmente aperta para baixo aqui no caso, aqui para o lado, certo? Ou para a esquerda ou para a direita, tá? E feito isso, dá um OK e pronto, está configurado aí o seu controle. Certo, agora a gente vai, deixa eu ver quem me pede agora, configuramos, tá? Beleza, agora a gente vai aqui no menu File, tá? Para estar rodando o nosso jogo, tá bom? Vocês vão aqui em Room CD-ROM, beleza? Ou vocês vêm aqui em Room ISO, porém eu já deixei lá um joguinho já no esquema aí, já, tá bom? Para estar fazendo o teste aí, que é o Winning Eleven 2002, um patch aí da Champions League, temporada 2020, 2021, beleza? Que é o patch aí que a galera está utilizando para estar jogando o Winning Eleven Online aí, beleza? Então vocês simplesmente vão selecionar o diretório, tá? O diretório é esse aqui, tá galera? Deixa eu mostrar aqui, ó, é esse aqui que está escrito CD Images, certo? Se seleciona aqui, tá bom? Certo? Deixa eu voltar aqui, ó, CD Images, você seleciona e vai estar lá com o joguinho já no esquema, beleza? Beleza? Vocês dão aqui simplesmente um OK. Deu um OK, ele vai abrir aqui esta janela de diálogo, na qual é a janela do Kailera, na qual a gente vai conectar nos servidores, beleza? Então aqui você vai fazer o seguinte, você vai colocar o seu nome e feito isso você vai selecionar aqui, excelente, beleza? Você clica aqui e seleciona, excelente, certo? Feito isso, você vem aqui e seleciona Master Servers Leash. Feito isso, vai abrir aqui o servidor, está, tem servidor pra caramba, me surpreendeu isso aqui. Servidor de todas as localidades praticamente do mundo, pelo que me parece aqui, cara, então me surpreendeu, me surpreendeu de certa forma. A galera que, normalmente, a galera que joga Winning Eleven, eles utilizam aqui bastante, pelo que eu fiquei sabendo, esse servidor aqui, Farofa, tá? Tem outros dois lá, que eu não me lembro agora o nome de cabeça, mas eles utilizam bastante esse servidor aqui, Farofa ZMK, tá? Então vocês dão um duplo clique aqui e pronto, já entrou na sala, vamos dizer assim, na sala, né, do server. Beleza, aqui agora, como vocês podem ver, tem três pessoas aqui, né, três pessoas, cara, né, não sei se estão exatamente jogando, provavelmente tá, deve ser esse aqui que eles criaram, né, pra criar uma sala, assim, vamos dizer, a sala do jogo, pra vocês jogarem, né, podemos dizer assim, uma sala do jogo, vocês vêm aqui nessa opçãozinha aqui, que tá bem escondidinha aqui, cara. Vocês clica nela aqui, dá um create, dá um congame e pronto. Aí agora vocês vão convidar o seu outro colega pra estar jogando junto com vocês. Quando o seu colega entrar na sua sala, vai aparecer o nome dele aqui embaixo, beleza? Aí você que criou a sala, você simplesmente vem aqui e dá um start, entendeu? Espero que tenha entendido aí um pouquinho a jogada, sacada, né, como é que é mais ou menos. Uma coisa que eu acho que eu acabei esquecendo de dizer é que os dois precisam estar com o mesmo jogo, beleza? Pra dar certo e com, acho que, as mesmas configurações também, aquelas que eu passei inicialmente pra vocês. Eu acredito que se um tiver com a configuração ali, é, um pouco errada ou diferente da outra, pode dar algum erro, algum bug, assim, na hora de jogar online, tá? É recomendado eu tá com aquelas configurações que eu passei pra vocês inicialmente, que eu falei pra vocês copiarem direitinho, beleza? Beleza? Então, mesmo jogo, mesma configuração, ok? O controle também, coloca direitinho o mesmo controle, mesma configuração lá. E beleza, inicia o jogo aí que vai tá rodando legal. Já fiz umas duas jogatinas aí online aí, caí, e a experiência é muito boa. Não tem muito lag, se a internet, claro, da pessoa for legalzinha, não vai ter muito lag, né? Então, a experiência é bacana, vale a pena, tá jogando aí, tá testando, que vocês vão gostar. Como eu falei do Inigue 11 pra vocês, eu queria já indicar, cara, indicar aqui, este grupo aqui, da Superliga Inigue 11 SLWE Torneios Online, WE 2002, Inigue 11 2002, né? Vocês entrem aqui nesse grupo, galera, que curte Inigue 11, entra aí nesse grupo aí, tá? Que tem Master Liga, tem campeonatos, cara, eu já tô nesse grupo aqui, tá bom? E, cara, bem maneiro pra jogar online, que nem eu falei pra vocês, joguei duas partidinhas aí online de Inigue 11, e muito maneiro, cara, muito maneiro mesmo, muito legal. E vocês vêm aqui também, se inscreve aí no canal do pessoal, que eles, cara, tão super organizando aí, fazendo uns torneios bonitinhos aí, eles colocam uns gols aqui, né, o mercado da Master Liga. Tão iniciando um trabalho aí muito show, mano, e vale a pena demais, cara, muito maneiro jogar o Inigue 11 2002 online. Eu pensei que isso não era possível, cara, mas sim, é possível, galera. Chegou o Inigue 11 2002 online, cara, sensacional, mano, incrível, né, muito legal mesmo. Então, depois que vocês entrarem no grupo, tá, deixei aqui esses dois, essas duas imagens aqui, tá, que não vão ir junto na pasta, beleza? Eu deixei aqui só pra vocês verem a galera que for entrar no grupo, pra vocês comentem, né, em uma publicação do administrador, de alguns dos administradores, tá, pra eles estarem passando as regras direitinho pra vocês, tal, e incluindo vocês no grupo lá, é, vocês no grupo, pra vocês estarem conhecendo pessoas, para estarem jogando online, beleza? Então vocês comentem lá, em uma publicação dos administradores, ou cria lá, mas eu recomendo vocês comentarem, é, em alguma publicação do administrador, pra ele estar, é, auxiliando vocês, tá, esse, o Arley aqui, Teclas, é um cara que me deu, deu praticamente todo o suporte, né, me ensinou a jogar online, ele que passou o emulador, então, fica aqui o meu agradecimento aí a ele, tá, e ele dá um suporte legal, tá, podem ir lá comentar lá na publicação dele que vocês acharem no grupo, e ele vai dar um suporte, vai dar um auxílio legal aí pra galera que tá querendo participar das Master League, jogar online e tal, vai ser bem legal, cara, e colocar no grupo também, né, tem um grupo no Telegram, onde se realizam os campeonatos amistosos, e eu tô lá também, me chamem pra uma jogatina aí de Inigo Eleven, beleza? Bom, se por acaso você quiser jogar offline, também é possível, tá, você fecha isso aqui, fecha isso aqui também, quando abrir isso aqui, você dá um fechamento aqui também, tá, e ele já vai abrir aqui o emulador aqui, pra você tá jogando offline de boa aí, beleza? Tá, deixa eu mudar a tela aqui pra vocês verem melhor, ó, tá, aí já vai abrir aqui o emulador, já vai tá iniciando pra vocês estarem jogando offline também. Outra coisa importante que eu quase esqueci de falar pra vocês, ao vocês quererem fechar o emulador, vocês simplesmente não cliquem nesse X, cara, não cliquem, vocês dão um ESC, deu um ESC, ele vai abrir aqui aquela tela principal do emulador, e vocês vêm em File e Exit, senão vocês vão ficar escutando, cara, o som do jogo aí, beleza? Mesmo com ele fechado, de certa forma, né? Se você, por acaso, esqueceu, cara, fala, ah, Felipe, esqueci, mano, cliquei no X, vocês vão ter que abrir o gerenciador de tarefas, tá bom? Tá, pra quem não sabe, é o Ctrl Shift Esc, você abre o gerenciador de tarefas, tá, mais uma vez, Ctrl Shift Esc, você vem aqui em Processo, e depois você vai procurar aqui o executável do emulador, tá, que vai tá com o EPSX aqui, e, tá, vocês simplesmente vêm, tá, clica com direito, e finalizar processo, beleza? Assim vocês vão fechar e ficar livres de som aí, senão vocês vão achar que o emulador tá com defeito, tá zoado, é isso e aquilo, beleza? Mas fecha de forma correta aí, pra vocês não estarem tendo aí esse problema aí, beleza? Então, esse é o tutorial, galera, acho que eu não esqueci de mais nada aqui, esse é o tutorial, espero que vocês tenham curtido, gostado aí, cara, e faz bastante jogatina aí, cara, online de Playstation 1, aproveita aí, chama seu amigo aí pra tá fazendo aquela jogatina, compartilha naquele grupo também lá de WhatsApp, de Facebook, cara, vamos todo mundo aí reviver os bons e velhos tempos aí do Playstation 1, e agora podendo jogar online, cara, olha só que maneiro, que sensacional, mano, um forte abraço a todo mundo, fiquem com Deus, espero vocês até o próximo vídeo, até a próxima live, tamo junto, falou, valeu, fui!